Sabiá e o Marília de Imperatriz disputam uma vaga na semifinal do Campeonato Maranhense Sub-19. Quem perder, tá fora. Com tanta pressão e jogando em casa, Sabiá conseguiu fazer boas jogadas. Logo aos 26 minutos, Vivico faz o primeiro gol com a bola parada e uma cobrança de falta. Marília perdeu algumas chances de gol com as belas defesas do goleiro Chico. Encerra o primeiro tempo e o treinador do Marília se mantém confiante em conseguir virar o placar. A partida começou bem pra gente, né? A expectativa era das melhores possíveis. O jogo não tá acabado ainda, tem mais 45 minutos e a gente vai tentar reverter o placar. O time tá bem comprado dentro de campo, trabalhando a bola. Nem tô vendo o time deles atacando e agora eu preciso passar pra continuar melhorando o segundo tempo. De volta a bola no campo, inicia o segundo tempo. Sabiá perde várias chances de gol fácil e o Marília começa a atacar. Mas na cobrança da falta dentro da grande área, o Denis faz o segundo gol do Sabiá e o time começa a jogar mais tranquilo. Já nos 44 minutos dos últimos momentos da partida, Marília consegue fazer seu gol de honra. Japa cruzou e o João foi quem fez o gol. Teve então 4 minutos de acréscimo e o juiz encerra a partida. Deus abençoou com o gol aí nessa vitória, né? O time tá de parabéns pela classificação. Próximo jogo aí vamos mais forte, pô, com essa humildade de sempre, com essa garra. O time conseguiu a vitória e vitória é essa que dá a oportunidade dele passar pra próxima fase. O treinador do Sabiá disse que a vitória é resultado da dedicação dos jovens jogadores do time. Eles estão de parabéns por chegar numa competição tão difícil, é uma semifinal. Nós não estamos satisfeitos, nós vamos trabalhar pra chegar na final. Sabe que é difícil, nós vamos encontrar adversários fortíssimos, até porque os garotos que estão lá também sonham por essa condição de disputar uma Copa São Paulo. Mas nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar buscando resultados, tá? E sempre buscando os nossos objetivos de ser vitoriosos.